De meiro, tá de parte em Panamê De meiro, tá de parte em Panamê Putina em Las Vegas a semana inteira Torrando do verde junto com as princesas Teste jack de mel na bandeja Hoje a noite tá uma beleza Putina a madrugada inteira 24K estampado no rosto de grife importado Carola e Nerreira Também tem o Antio, Antio No piola, zimpio, no bumbum Quando eu passei de R1 Fazendo logo o zoom, zoom, zoom Tem as gatas, só as perfeitas De lanchar tô nas profundas O pisante é o doze e mola Pesado de ouro no dedo das dedeiras Atividade, nossa habilidade Nosso bondi tá na ostentação Ela se ilude pelo meu portão Na maioria pela sedução Só estralar o dedo que elas vêm Quando eu passo jogando a de cem Ela também se ajoelha e chora Quando eu saco do bolso é de dólar Hoje em dia nós não tem mais medo Nas antigas nós não tinha dinheiro De Las Vegas tô partindo pra top Hoje é só viajar pro estrangeiro bandida Pode ficar tranquilinha Cada dia que passa a minha conta aumenta E só na cabeça do Zé Polvinho Claro que é sempre mais um problema De meia ó, tá de Porsche e Panameira De meia ó, tá de Porsche e Panameira Curtindo em Las Vegas a semana inteira Torrando do verde junto com a princesa Desse Jack de mel na bandeja Hoje a noite tá uma beleza Curtindo na madrugada inteira 24K estampado no rosto de gripe Importado, carolineira Uh, uh, uh Tchau, tchau, tchau